As pessoas de nossa nação Pra denunciar os males da verdade e do amor Pra estender nosso poder às estrelas Jesse Diz Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Renda-se agora ou prepare-se para lutar Real isso aí Equipe Rocket Temos outras preocupações agora, vão embora Não vamos não E vocês também não vão, seus pirralhos Estão presos e ninguém vai sair deste balão Até termos o que queremos Pode passar o Pikachu